Pelo amor de Deus, grava! Eu não te vi, velho! Caga mais! Que isso, velho? Boa, garoto! Olha isso, velho! Nossa! Eu joguei a minha e errei, o filho da puta, jogue a certa! Certo a queda do cidadão! Ah, morre, viado! Caiu, hein? Olha onde cabei, filho! Olha onde cabe! Porra! Ali tem um espacinho de chão de merda! Tu é esse anselo aí, velho! Já atira! Isso! Boa sorte! Agora dá outro tiro ali perto! Vai, Clem, tá pelo menos um allbangzinho aí, vai! Vamos, Clem! Não dá, Clem, pulou! Pô, Pia, se eu acertar, você pagava o palco, você não tem nada! Grave, 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 grave! O que que aconteceu? Não! Não, 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 não! Ai! Ai, não! Pô, nem eu, eu tô aberto! Tchau! 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 Obrigado.